Nossa equipe voltou aqui na casa da Maria Silene para contar um final feliz da história que nós trouxemos para você que nos acompanha aqui pelo grupo Mato Grossense de Comunicação. Aqui ao meu lado está a dona Fernanda, que é avó das crianças. Hoje, motivo de muita alegria, né? É, muita alegria mesmo, que Deus deu a vitória para a gente, né? Deus tocou no coração da juíza de Alagoas e deu a guarda para a minha filha. Então, eu agradeço a juíza de Alagoas, daqui também de Mato Grosso e todos do conselho, todos que foram a favor da minha filha. Todas as orações que oraram a favor da minha filha, os vizinhos que estão aqui também, tudo orando, tudo pedindo a Deus que tocasse no coração da juíza para trazer meus netos de volta para a minha filha. E eu só agradeço a todas, a vocês também que vieram aqui, a todos, todos, todos. Eu não sei quantas pessoas foi que orou a favor da minha filha, mas Deus sabe qual foi as pessoas, então eu peço a Deus que proteja cada um. Lá de Rio de Janeiro, a minha sobrinha também pediu oração, então eu agradeço a Deus por tudo, por tudo. E obrigado, juíza de Delmiro Gouveia, por ter fazido isso para a minha filha. Bom, eu quero saber como que está o coração da mãe, né? Tendo seus filhos aí, uma no braço, o outro está aqui, como que está esse coração? Está muito feliz. Só gratidão. Só gratidão, obrigado por tudo. Por aqui hoje só há motivos para sorrir. A parecida Ferreira, que é vizinha e abraçou a história da família, está feliz em ver Maria Silene com seus filhos nos braços. Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, depois a juíza e a juíza daqui de Alto Garço. E vocês que ajudamos nós, e eu estou muito feliz em ver a mãe feliz com os filhos. Bom, eu falei aqui que nós íamos conversar com um rapaz aqui. Conta para a gente que está assistindo, o pessoal que está assistindo a gente aqui, como que é seu nome? João Miguel. João Miguel, como que é o nome da sua irmã, João Miguel? Ana Cara. Conta para mim, você gosta de brincar muito? Uhum. O que você gosta de brincar de quê? De carrinho. O que você gosta de brincar 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 de brincar.